Quando o dente se encontra a um nível de inflamação muito grande da polpa quando essa bactéria atingiu a camada interna passou duas camadas no dente superficiais e média e atingiu a interna que é a polpa e a polpa ficou muito inflamada por essa bactéria e aí você sente dores latejantes, dores espontâneas não só dor quando come ou bebe alguma coisa gelada ou quente mas dor muito grande inclusive podendo aumentar muito à noite então por que aumenta muito à noite? Porque os vasos sanguíneos à noite você em posição deitada os vasos sanguíneos se concentram muito na região da cabeça então por isso aqueles vasos sanguíneos mais ativos ali aumenta aquele processo de dor então a dor ela fica muito forte, muito aguda e aí é caracterizada como um pulpite irreversível onde para essa situação realmente só o tratamento de canal então fazemos o tratamento de canal aqui na Dental Santé para você saber temos especialistas em pulpite ou seja, especialistas tanto nela na fase restaurativa como especialistas onde ela está irreversível precisando de um tratamento de canal que é o endodontista então não é qualquer tipo de cirurgião dentista que faz o tratamento de canal precisa ser especializado é um tratamento bem delicado onde aqui usamos equipamentos bem tecnológicos podendo ter possibilidade de fazer uma única sessão ou não